Vem pra minha cama de solteiro, vem pra minha cama de solteiro Sua boca é solteira, mas grudar na minha de segunda a sexta-feira Quer desapegar de mim, né? Mas não vai ser fácil assim, sabe por quê? Eu sou a curva da sua vida torta, eu sou o probleminha que cê gosta Sou o solo que te enrola embaixo dos lençóis Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Mas cê não resiste a minha cama de solteiro E vem pra dividir comigo mesmo pra você Eu sou a curva da sua vida torta Eu sou o probleminha que cê gosta Sou o rolo que te enrola embaixo dos lençóis Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteio Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteio Você pode até rodar, 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 encontre outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteio Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Mas cê não resiste a minha cama de solteiro E vem pra dividir comigo o meu estravecer E vem pra dividir comigo o meu estravecer